Fala empresário, Val Macedo e hoje eu trago uma notícia aqui muito boa pra você que é empresário, que tem uma empresa e que tá precisando de crédito. Olha só, o governo acabou de liberar a contratação para o empréstimo FGI-PEAC. Eu sei que a sigla é diferente, mas fica comigo até o final do vídeo que você vai saber como você vai conseguir esse empréstimo pra sua empresa, para o seu negócio, tá bom? Então, vem comigo aqui na telinha, já chega curtindo esse vídeo, porque toda semana eu trago aqui pra você um verdadeiro segredo do seu negócio. Muitos empresários, por exemplo, não conseguiram aí o crédito Pronamp e nem o FAMP, pois agora a gente tem aqui uma solução. É o empréstimo FGI-PEAC liberado pelo governo. E a grande notícia, gente, é que o MEI e o pequeno empresário também vai poder pegar esse crédito, que foi um crédito criado lá na pandemia. Vou falar isso pra vocês aqui já já, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, é muito importante que vocês entendam o que significa essa sigla FGI-PEAC. O que é isso? Olha, eu vou falar o que é, mas não se apegue a isso. O importante é você saber que existe um crédito que tá sendo liberado pelo governo pra ajudar a sua empresa, pra sua empresa conseguir crédito, onde você vai poder aplicar esse dinheiro no seu negócio e decolar a sua empresa, tá bom? Então é o seguinte, ó, pra gente começar, tá? O que é o FGI, Val? O FGI é um fundo de garantia de crédito do programa emergencial do acesso ao crédito. Preocupa com isso não, tá? Como eu te falei. O importante é entender, gente, que isso aqui foi criado pelo governo, tá? Vamos lá, o que é o FGI? O FGI é o Fundo Garantidor para Investimentos, ou seja, quando o banco libera um crédito pra sua empresa, se você, enquanto empresário, não pagar, quem é que vai pagar essa dívida? Já parou pra pensar nisso? Eu vou até chamar aqui pra você entender. Olha só, você foi no banco, solicitou um crédito, um empréstimo pra sua empresa, só que por algum motivo você não conseguiu pagar, você ficou inadimplente. Quem é que vai assumir esse risco? Pois é por esse motivo, pessoal, que existe o FGI, que é o Fundo Garantidor para Investimentos. Então veja que existe uma ligação do FGI com o PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Nesse programa, quando ele foi fundado, lá na pandemia, em 2020, os empresários que faturavam acima de R$ 360 mil, ou seja, pequenas empresas estavam de fora disso, esses empresários foram beneficiados com esse programa, com o PEAC. E o FGI, ele nada mais é do que uma garantia para os bancos de que, se os empresários não pagarem, existe um valor que esses empresários vão poder garantir com os bancos, e os bancos, por sua vez, pagarão o débito com esse valor. Val, isso significa, então, que eu posso deixar minha dívida e não pagar? Não. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Se você fazer isso aí, vai cair o seu score, vai cair o seu rate, você vai ficar inadimplente, você vai ter seu nome incluído no SPC, Serasa, e vai ser a maior confusão. Então não é isso. A ideia aqui é para que você entenda como funcionam esses mecanismos aqui, para que você possa solicitar esse crédito para a sua empresa, tá bom? Então vamos lá. O PEAC nasceu em 2020, como eu já falei, em plena pandemia, atendendo as empresas que sofreram com a própria pandemia. Acontece que naquela época, a gente tinha as empresas de pequeno faturamento, que eram contempladas com o Pronamp, por exemplo, e as empresas que tinham faturamento maior do que R$ 360 mil no ano, elas tiveram acesso a esse programa, ao FGI, a esse crédito, tá bom? Então, o que aconteceu? Olha só, o grande diferencial, gente, é que nesse caso do FGI, os bancos, eles garantem até 80% caso haja inadimplência. Ou seja, vem comigo aqui, ó, fica ligado. Pessoal, olha só, você fez o crédito no banco, e o banco poderia te pedir uma garantia. Olha, sua empresa vai fornecer qual garantia para o banco, para que o banco possa te liberar esse crédito? Uma casa, um apartamento, um veículo, uma máquina, o que é que sua empresa tem a oferecer? Aí você fala para o gerente, não, cara, eu não tenho nenhuma garantia para oferecer. É nesse ponto que entra o PEAC. É nesse ponto que você pode conseguir, você pode solicitar o empréstimo FGI. Porque nesse caso, gente, a própria garantia é o FGI, é esse fundo garantidor. Então, o que a gente está dizendo aqui, ó, é isso. É que isso, esse diferencial, ele aumenta as possibilidades da sua empresa conseguir o crédito. Porque se o banco te liberar o crédito, e você, por algum motivo, não pagar, o próprio fundo garante até 80% caso haja inadimplência. É uma maravilha isso, né? Fala a verdade. Diminui o risco dos bancos, então os bancos podem te liberar crédito aí de uma maneira mais especial. Bom, olha o que aconteceu em 2020, em plena pandemia. Quando surgiu esse FGI lá em 2020, 114, gente, 114 mil empresas foram contempladas com esse crédito. Aí eu te pergunto, sua empresa ficou de fora ou você conseguiu esse capital de giro, hein? Tenho certeza que muitos de vocês ficaram de fora. Então agora, ó, fique ligado, porque tem essa grande oportunidade. 114 mil empresas conseguiram esse crédito. Bom, quantos bancos, Val, foram habilitados? Eu tenho conta, por exemplo, no Banco X, no Banco Y, o meu banco tá habilitado? No final dessa live, eu vou dizer pra você quais são os bancos que já estão habilitados pra que você possa ir lá e conseguir o seu empréstimo FGI, tá bom? Bom, em 2020, foram 47 bancos habilitados. É muita coisa, é muita instituição financeira. E desses 47 bancos, olha que informação preciosa, pessoal. 90 bilhões de reais, não é milhões, 90 bilhões de reais foram o valor que os bancos emprestaram para essas empresas, para essas 114 mil empresas. Porém, tinha um detalhe, né? Só quem podia pegar esse crédito eram as empresas que faturavam acima de 365 mil reais por ano. Então a maioria das empresas brasileiras, que eram pequenos negócios, ficaram de fora, entendeu? Então isso aí é o que gerou essa grande novidade pra esse ano. Pessoal, a partir desse ano, a sua pequena empresa, a sua empresa MEI, ela vai ter acesso ao FGI. Então a sua empresa vai poder solicitar o acesso ao FGI. Ou seja, se você fatura menos do que 300 mil ou 360 mil no ano, você tem direito ao FGI. Mas Val, como é que solicita esse FGI? Val, como é que eu faço pra conseguir o FGI? Eu vou no banco e não consigo ter aprovação. O gerente nunca me libera nada, é sempre assim que vocês falam, né? Então fica comigo até o final aqui, que eu vou te dizer como que vocês vão conseguir a aprovação do empréstimo FGI. E tudo, gente, tudo que vocês precisam saber é ter acesso à informação. Eu canso de falar isso aqui pra vocês. A informação é a alma do negócio, tá bom? Tá gostando desse vídeo? Curte ele aqui, eu vou esperar você curtir, tá? Curte esse vídeo e se inscreva no canal. Não esquece isso, tá bom, pessoal? A nossa comunidade, o nosso movimento, ele tá cada vez mais crescendo. É cada vez maior o número de empresas que vêm aqui no nosso canal, que descobrem toda semana um segredo novo pra que elas possam aplicar nas suas empresas, tá? Inclusive, pessoal, tem muitos empresários que com algumas dicas simples já estão conseguindo crédito para os seus negócios. Eu vou deixar aqui nos comentários como que você, que é empresário, pode conseguir crédito pra sua empresa seguindo um simples passo a passo que tem apenas três pilares. Então, clica no link que tá aqui na descrição que eu vou deixar esse passo a passo pra você, tá bom? Bom, pessoal, o crédito agora em 2022, ele é limitado. Isso é muito importante. Val, o que é um crédito limitado? É que o BNDES, o FGI, ele só vai liberar para os bancos uma determinada quantidade de valor. Então, quando esse valor acabar, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, tá bom? Então, se sua empresa não conseguiu crédito, ela vai ficar de fora. Então, o crédito, ele é totalmente limitado. Corra o quanto antes pra você não ficar de fora do crédito, tá bom? Taxa de juros. Olha que maravilha, gente. A taxa de juros pra esse crédito, ela é de incríveis 1,75. Muita gente vai achar que essa taxa é uma taxa alta. Mas eu digo pra você, não existe taxa alta ou taxa baixa. O que existe é o que você vai fazer com o crédito que você conseguiu no banco para a sua empresa. Você não pode é comprar uma Hilux, é pegar o valor pra viajar, pra conhecer o mundo. Você precisa pegar o crédito e investir na sua empresa, no seu negócio. Se você fizer isso e você tiver todos os números em mãos, você vai ver que 1,75 ao mês é uma taxa muito interessante. Porém, presta atenção, hein, cabeção? Porém, o FGI, ele tem algo que é melhor ainda. Olha, pessoal, o FGI diz o seguinte para os bancos. Bancos, vocês podem liberar o empréstimo FGI para as empresas desde que a taxa de juros não ultrapasse 1,75% ao mês. Olha que maravilha. É, o BNDES dizendo para o banco, ó, você só pode emprestar até no máximo essa taxa de 1,75. Isso significa que todos os bancos vão usar essa taxa? Não, vai ter banco que vai cobrar ainda mais barato para a sua empresa, para o seu negócio, tá? E por falar em banco, gente, mais de 40 bancos, veja bem, mais de 40 bancos já se habilitaram para liberar esse empréstimo FGI. O que você precisa fazer para ter o seu acesso a esse banco? Você precisa de informação e é isso que eu estou trazendo aqui para você, tá? Bom, pessoal, uma vez que você conseguiu crédito no banco, uma vez que você entendeu que esse crédito existe, existe uma regra e essa regra é o seu dinheiro ele tem que ser utilizado na própria empresa. Você tem que utilizar ele para ou capital de giro ou para o investimento. Aí você pode me perguntar, Val, mas eu queria comprar a minha Hilux. Não, meu amigo, você não pode pegar o crédito no banco para comprar o carro. Val, eu queria comprar um sítio, eu queria comprar uma casa de praia. Não, meu amigo, não pode. Você precisa utilizar esse crédito para ou capital de giro do seu negócio ou o investimento, tá? Pessoal, olha que maravilha, né? Está fazendo sentido tudo o que eu estou escrevendo para vocês aqui? Gente, eu vou te falar, viu? Está bom demais porque é muito crédito que está aparecendo. Se a sua empresa não conseguiu crédito ainda é porque provavelmente está ali faltando informação. Então, vamos lá. Val, qual que é o valor mínimo para esse FGI? Olha aqui, está aqui para vocês, o valor mínimo é R$ 1.000. E qual o valor máximo? R$ 10 milhões. Se você tem uma empresa que tem um CPM, uma capacidade de pagamento mensal que pode pegar um crédito de R$ 10 milhões, está aqui, está aqui. Basta você ir no banco com a informação correta e solicitar. Gente, o FGI ainda dá um prazo muito diferenciado. Olha que maravilha. O prazo normal dos bancos geralmente é 36 vezes ou 48 vezes. Nesse caso do FGI, o prazo é de 60 meses para você pagar e com um grande diferencial você ainda tem de 6 a 12 meses de carência. Rapaz, eu vou até ticar isso aqui porque isso aqui é fantástico, tá? De 6 a 12 meses de carência. Ah, Val, eu não sei o que é carência. A gente tem um vídeo falando sobre isso, mas eu vou te relembrar. Carência nada mais é do que o prazo que você pega o crédito no banco e que você vai começar a pagar a primeira prestação. Então você pegou o empréstimo hoje, você só vai pagar a primeira prestação daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Ô Val, e durante esse período realmente eu não pago nada? Calma, calma porque tem um valorzinho que você paga. O valor que você paga durante essa carência é apenas o valor da taxa de juros do período. Mas não se preocupa com isso não. Eu sei que essa nomenclatura é um pouco chata, faz parte do processo. O importante é você saber que você pode solicitar o FGI que o prazo é de 60 meses e que você tem até um ano para começar a pagar, tá bom? Pessoal, garantia. Val, qual é a garantia que o FGI me pede? Lembra que eu falei no início do vídeo? A garantia é o próprio FGI, o próprio fundo garantidor, ele garante aos bancos que se você não pagar, ele vai assumir aí 80% desse prejuízo. Mas não se engane, não vai pegar o crédito para não pagar, isso é a maior furada, tá bom? Próxima pergunta, próximo ponto na verdade que vocês precisam saber. Val, quais são os bancos que estão já oferecendo esse crédito? Porque, poxa, o crédito é limitado, ele termina rápido. O pequeno empresário, o MEI, ele vai poder pegar, mas qual o banco? Qual é a relação do banco? Olha gente, falei demais e eu acho que esse vídeo aqui está ficando longo, tá? Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês agora um vídeo onde eu vou dizer para vocês quais são os bancos que já estão habilitados para que você possa correr e já garantir o seu empréstimo FGI. Clica aqui nesse vídeo e você vai ter acesso a todos os bancos que já estão cadastrados para você sair na frente daqueles empresários que vão também tentar, tá bom? Além disso, eu vou te falar aqui nesse vídeo o passo a passo. Vou pegar na sua mão e vou te dizer, faz isso, faz isso, faz isso até conseguir o crédito, tá bom? Vamos lá para outro vídeo, hein?